Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui no alto deste monte, meu Pai, nesta fé, o primeiro dia deste propósito, dos 30 dias, meu Deus, clamando em favor da família, do Teu povo, em favor de cada pessoa, meu Pai, que aqui está sendo representada por essas fotografias, que estão aqui dentro desta arca, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar vitória, meu Pai, e venha repreender o espírito de enfermidade, o espírito de amarração, de divisão, que caia por terra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amarra o principado, amarra a potestade, amarra os espíritos, meu Deus, que tem agido neste lugar, faz cair por terra agora, toda amarração, o esfriamento, a incredulidade, meu Deus, o acomodismo, caia por terra agora, e haja, meu Deus, a vitória, haja o agir do Senhor, meu Deus, o sobrenatural, na vida do Teu povo, meu Pai, dê vitória, abençoa de forma rica e poderosa, traga para cada pessoa, meu Pai, que está acompanhando esta oração, a bênção do Senhor, o despertar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aviva a Tua igreja, Senhor, aviva a fé do Teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai, em Tuas mãos eu apresento a vida de todos, visita o que se encontra no hospital agora, visita o que se encontra, meu Deus, desempregado, que se encontra, meu Deus, à beira da falência, o casamento destruído, o lar dividido, que sejam agora abençoados, e todo mal seja arrancado em nome de Jesus, Pai, em Tuas mãos também eu apresento, meu Deus, esta toalhinha a qual nós vamos entregar, meu Pai, neste domingo, a toalhinha da última lágrima, Senhor, consagra com o Teu poder, porque aonde chegar esta toalha, Senhor, aonde chegar, que venha chegar, meu Deus, a bênção, que venha chegar a vitória, e que o Senhor venha enxugar dos olhos toda lágrima de tristeza, em nome do Senhor Jesus, Pai, em Tuas mãos eu entrego, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, graças a Deus, glória a Deus, meus irmãos, está chovendo, tá, eu estou todo torto aqui, né, porque está chovendo, a pastora está se virando os 30, filmando, segurando o guarda-chuva, mas é bênção, primeiro dia do propósito do monte, mas nós estamos aqui, para aclamar em seu favor, domingo você não pode faltar, mas de jeito nenhum, aconteça o que acontecer, olha onde o seu bispo está, no monte, debaixo de chuva, para aclamar por você, a pastora, debaixo de chuva, com a voz rouca, fala alguma coisa aí, pastora, a paz do Senhor Jesus, a todos, mas para quê? Para Deus abençoar a sua vida, nós não estamos aqui brincando não, eu poderia estar em casa agora, poderia ficar em casa, ir para o monte, orar debaixo de chuva, vou nada, como muitas pessoas dizem, ir para a igreja, vou nada, vou ficar em casa mesmo, meu irmão, você quer a mudança na sua vida, eu aguardo por você, neste domingo você não pode faltar, vem estar conosco, Deus vai mudar a sua sorte, santa ceia da última lágrima, neste domingo, Deus vai mudar a sua sorte, Deus abençoe, um forte abraço.